Bom dia aventureiros! Estamos aqui na Cachoeira do Tio França, a 4 quilômetros de Cambará do Sul. Ela é bem sinalizada também até a chegada aqui. O fazendeiro muito simpático, explicou pra gente tudinho, deu as dicas todas. São 700 metros só desse carro lá no estacionamento. Anda pelo passo e depois desce aqui nessa matinha que protege o rio. Hoje em dia, pela lei, é obrigatório você deixar. E olha aqui. Aqui tem muita umidade. Hoje de manhã estava 92% de umidade no ar. Então, cria esse musgo todo que eles chamam de barro de bode. E essa samambaia também. Parece que você está andando no bosque das antigas. A queda da Cachoeira está logo aqui na frente. Ali tem uma caverninha, depois a gente vai lá e dá uma filmada. O Maldo já está lhe tirando as fotos. Realmente não está pra banho. 17 graus dentro do carro, uns 15, 14 lá de fora. E aí, olha. Chegamos bem no pocinho. Bom, realmente um poço bem grande, olha. E aí, esse desnível da pedra aí, criou-se a Cachoeira muito bonita. Ele falou pra gente que esse verão foi pouco chuvoso. Deram algumas chuvas fortes só, mas aí a água não penetra bem na... não é enchido em sol freático. Senão, a Cachoeira estaria com um volume maior de água. Você falou que ela tem uns 14 metros. 16 metros por aí. E o poção, né amor? Pra relaxar aqui no verão deve ser muito gostoso. Vamos ver, ela vai filmar ali do outro lado da caverninha então. Tá mostrando o caminho aí, amor aí. Vê se você não escorrega. Tem uma ali, mas aqui que é... caverna mesmo, ó. É. Não é uma caverna, é uma proteção da pedra. Então agora, vendo uma chuvinha, dá pra sentar aqui. Aí. Vai ficar protegido aqui. Chegando aqui, assim. Você tem... Vai escolher a predileta da galera. Olha. Você desce pelas pedras aqui. Vai ficar umas fotos bonitas assim mesmo. Tem um outro visual. Tá queda d'água. Tem que estar mais debaixo dela, mais perto dela. A gente que filma. Por fundo todo ele perde. Hein? Ele falou que aqui... A gente chega ali por cima, quando vem lá da fazenda. Você seguindo o rio também. Tem vários pocinhos maneiros de ir lá conhecer, que vale a pena. Hoje tá meio chuvoso, então. Geralmente é o que a gente gosta também. É de subir o rio conhecendo, além da cachoeira, outros poços. A gente gosta de ver se ele... Mas... Eu tô brincando com um anão caranguejeiro ali, como sempre. Tá arrumando algum animal, ó. Tá morta, né? Tá aí, ó. Cacheiro do Tio Prança. Depois eu vou deixar o... na descrição do vídeo o telefone dele, o e-mail pra quem quiser mais informações abração pra todos vamos passear mais um pouco aqui na região de Cambará do Sul